E já temos connosco o Bispo, ele daqui a nada vai subir ao palco aqui na Moita. Bispo, bem-vindo à Moita. Olá Catarina, muito obrigado. Foste bem recebido já, já sei que foi a loucura para chegares até aqui. Estou a ser bem recebido, a loucura foi para chegar até aqui porque vários membros da minha equipa fazem festa em todo o lado, é sempre a loucura em qualquer sítio, mas foi pacífico, chegámos aqui bem, fomos bem recebidos, comemos bem, só falta o concerto. E o que é que nós vamos poder esperar deste concerto? É porque a expectativa é enorme, isto está cheio, não faz mal. Atende urgente. Está a montes de gente ali à tua espera, há uma enchente, nós fizemos um passatempo e foi a loucura, portanto, o que é que estas pessoas todas podem esperar do teu concerto esta noite aqui? Vontade e amor. Música, é o que podem esperar. De resto, não metam expectativas lá em cima, porque quem tem muita expectativa pode sair desiludido, mas podem esperar vontade, amor, dedicação, música e diversão, sempre. Um dos teus temas, essa tua saia com o Ivandro, tem só assim qualquer coisa como 18 milhões de partilhas e visualizações, tens agora também novo tema com ele, como é que está a correr este barco, placas, também temos o placas também, não é? Como é que estão estes dois temas a correr também? Estão a correr bem, foi como um festejar também do nosso percurso até aqui, da amizade, do que construímos juntos, o Ivandro foi muito importante também na minha vida, eu conheci-o, chamei-o para vir ser meu back vocal e pouco tempo depois quis muito trabalhar com ele, quis muito também ajudá-lo em tudo o que ele precisasse, lançámos essa saia, as coisas rebentaram, correram muito bem e três anos depois fazermos o barco e o placas é um festejar também e um... ainda bem que estamos a caminhar juntos, está a correr muito bem, graças a Deus, as pessoas têm dado um feedback excelente. Olha, se nós recuássemos dez anos para trás, portanto aí aos teus quinze anos, mentira, vinte, mais ou menos, o que é que tu dirias ao Pedro, ainda não conhecido como bispo na altura, se calhar, ou pelo menos não tão conhecido como bispo, o que é que tu dirias ao Pedro nesta altura? Estás no bom caminho? O puto é que falava comigo ou eu é que falava com ele? Não, tu falavas com ele. Continua, continua, faz o que estás a fazer e estás a fazer bem, era o que eu lhe diria. Vale a pena, não é? Já, é o que eu lhe diria, porque as coisas que estão a acontecer são muito boas, é muito gratificante tudo o que está a acontecer, portanto ainda bem que eu acreditei e continuei sempre a ir para o meu quarto, em qualquer sítio com o caderno a escrever, ainda bem que eu acreditei e que... Essa é uma ação solitária tua, escrever? Não, mas maioritariamente sim, mas não, porque também gosto bastante de estar em sessões de estúdio com pessoas, onde a energia é top e as coisas fluem naturalmente e facilmente, então também gosto... É a tua maneira de exorcizar aquilo que sentes e de passar também aos outros? É de estar cá para fora, sim. Através de instrumentos eu consigo soltar mais facilmente os meus sentimentos, ouço uma guitarra, ouço um piano, um saxofone e é facilmente... Facilmente sou guiado para desabafar sobre algo. Na verdade dirias que não és só um cantor, não és só um artista, és também um poeta? Sim, eu faço poemas, por isso eu sou um poeta. Olha, e como daqui a pouco vais subir ao palco, peço que convides ainda, quem ainda está a tempo e aqui mesmo ao lado, para vir ter contigo, faz o convite. Se quiseres vir ver o meu show, vem, chega perto, se não quiseres fica em casa, ou vai comer um cachorro, está tudo bem na mema, amigos da mema. Estamos aqui na moita pela primeira vez, muito obrigado pelo convite. Até porque na realidade, quem não puder vir e ficar em casa, vai ter a oportunidade de te ver através da nossa live, não é? A partir das 23. Portanto, quem ficar em casa, também não precisa de chorar, porque ele vai estar em sua casa. Só se quiserem, só se quiserem. Obrigado.